Hoje, aqui no canal Diacrônico, a gente vai conversar, vai bater um papo sobre a formação da identidade nacional brasileira. E, para isso, a gente convidou o Luiz Fernando Tosta Barbato, que é graduado mestre e doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professor e coordenador de pesquisa do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patos de Minas, meu colega de trabalho. Luizão, dá um salve aí para a galera. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse episódio. Mas, primeiramente, eu queria agradecer ao Muniz pelo convite, porque depois que a gente vai para a educação básica, a gente acaba deixando um pouco de lado esses temas que a gente trabalhou durante tantos anos no mestrado, no doutorado, e agora é uma oportunidade de voltar a falar disso. A gente fica por tantos anos falando disso, dedicando as nossas vidas a esses temas, e depois a gente não tem a oportunidade de voltar a falar de maneira um pouco mais profunda sobre eles. Então, eu queria agradecer ao Muniz pela oportunidade, por ter esse espaço, que é um canal que eu acompanho, o Dia Crônico, eu sempre vejo lá e sempre está trazendo temas muito legais, entrevistas muito legais. Então, vou deixar o meu obrigado ao Muniz e agradecer a todo mundo que vai assistir, que está aqui para assistir esse episódio e tal, e espero que vocês gostem. Maravilha, Luizão! Muito obrigado pela força, pelas palavras, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do canal Dia Crônico para conversar sobre esse tema muito importante para a sociedade brasileira. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você, Luiz, é uma pergunta talvez aqui um pouco mais abrangente, mas ela é uma pergunta basicamente que está tentando pensar aqui o que é o ser brasileiro. Quer dizer, a antiga colônia do Brasil, a antiga colônia portuguesa, quando ela se desencaixava ou desanexava de Portugal na sua independência, em 1822, muitas questões acabavam ficando em aberto, como, por exemplo, quem seria o cidadão mesmo brasileiro, nesse estado agora que surgia. Quer dizer, os africanos escravizados, eles seriam considerados cidadãos? Os indígenas seriam incluídos aqui também? O que era ser brasileiro em oposição agora a Portugal, contra a metrópole ao qual o Brasil tentava se desvincular? Mas, nesse sentido, qual foi o momento específico da formação, do nascimento da identidade nacional brasileira? Ela aconteceu logo após as lutas pela independência ou ela foi um processo que foi mais tardio, demorou mais? É interessante a gente trabalhar esse conceito de cidadania nesse pós-independência, né? Porque a Constituição de 1824, ela vai trazer uma divisão da cidadania, ou seja, havia uma cidadania civil ali, ou seja, aqueles que eram considerados cidadãos brasileiros, que estavam sujeitos aos direitos de uma Constituição, e uma cidadania política, né? Que é aqueles que tinham o poder de participar das decisões políticas e tal. Isso era estabelecido de maneira censitária, né? Então, a gente já começa por aí, a gente vê que tem algum problema nessa questão. Mesmo aqueles que, teoricamente, tinham direito à cidadania, nem sempre essa cidadania era plena. Porque havia uma questão censitária que vai permear tudo isso e criar categorias distintas de cidadãos, né? O José Murilo de Carvalho, ele traz uma reflexão interessante, porque mesmo aqueles que tinham o direito de voto, né? Aqueles que atendiam aos critérios lá de ter no mínimo 100 mil réis. Mesmo nesses casos, será que a cidadania era uma cidadania plena? Porque o Brasil tinha quase 90% da sua população analfabeta. O que é uma cidadania se você não consegue entender os princípios do que é ser cidadão? E o que acontecia? Mesmo aquele que tinha a cidadania civil e a cidadania política era uma cidadania, muitas vezes, que significava uma sujeição aos interesses daqueles que estavam, essas elites que estavam no poder. Então, essa questão da cidadania já é complicada por aí. E, além disso, a gente tinha muitas pessoas que estavam fora totalmente dessa cidadania, né? Como é o caso das mulheres, elas não eram consideradas cidadãs. Nesse momento, os escravizados, os negros escravizados, eles eram considerados propriedade, então eles também não faziam parte desse corpo de cidadãos. E quanto aos indígenas, era uma questão interessante, porque antes da elaboração da Constituição de 1924 e tal, houve discussões. Será que os indígenas devem ou não ser cidadãos brasileiros? E aí tinha aqueles que defendiam que os indígenas de uma maneira geral deveriam ser cidadãos brasileiros, porque eles já eram súbditos da coroa antes da independência. Ou seja, já que eles eram súbditos da coroa, por que eles não deveriam se tornar cidadãos brasileiros? Já outros defendiam que não, que para se tornar cidadão brasileiro era necessário você fazer parte do conjunto de ações políticas e tal que vão caracterizar um cidadão brasileiro. E aí que havia discussão, será que aquele índio que eles chamavam de índio bravil ou índio bárbaro, será que ele deveria ser cidadão brasileiro? Então tem essas discussões ali, alguns que defendiam a inclusão dos indígenas de uma maneira geral, outros que defendiam a inclusão parcial dos indígenas, outros que defendiam uma inclusão de um indígena como cidadão, mas um cidadão tutelado pelo Estado, porque ele não era considerado capaz de ser um cidadão pleno. Então essa discussão da inclusão dos indígenas, ela é um pouco mais problemática, ela suscinta mais instruções do que no caso dos negros escravizados. Os negros escravizados já não tinham muito debate. Não, não são cidadãos, é uma propriedade. Agora os indígenas já tinham esse debate. O que se resolveu nisso? A Constituição de 1824, ela não toca muito nesse assunto ali. Os indígenas acabam entrando como um cidadão, mas sem se explicar muito que tipo de cidadania os indígenas serão. Entendeu? A outra pergunta era se... A respeito do que seria mobilizado, quais aspectos eram utilizados para a formação dessa identidade brasileira. Eu sei que são coisas distintas da ideia da cidadania, elas podem correr em paralelo aqui, mas também acredito que existem pontos de diálogo entre um e outro. Sim, sim. Então, quando o Brasil vai se tornar independente de Portugal, em 1822, ele chega num momento em que ele tinha um Estado, um Estado formado, o Brasil, tinha um Estado, só que ele não tinha um povo que se entendia enquanto brasileiro. O que a gente tinha? A gente tinha uma série de pessoas espalhadas ali por um território continental, mal comunicado entre si, ou seja, além do Brasil ser muito grande, ele era um país muito difícil de comunicação. Então, as pessoas simplesmente não tinham essa noção de pertencimento ao Brasil. Então, a coroa, ela se viu diante de um problema. Porque como que a gente vai fazer para controlar essa população que não se enxerga enquanto brasileiro? No primeiro momento, a gente tem a figura do Dom Pedro I como um elemento ali importante nessa manutenção, pelo menos, do Estado. Porque o Brasil era um país escravista, como todo mundo sabe. A escravidão era uma instituição que era muito importante nesse Brasil pós-independência. E as elites, essas elites regionais, tinham interesse em manter a escravidão. Já tinha pressões ali externas para acabar com a escravidão, mas não era de interesse dessas diversas elites regionais que estavam espalhadas ali pelo Brasil. Então, essa figura do imperador, no primeiro momento, ela é muito vantajosa. Por quê? Porque acaba servindo como um escudo ali para proteger a instituição da escravidão. Era muito mais fácil o corpo diplomático do Império Brasileiro segurar essa pressão do que as elites regionais espalhadas pelas diversas províncias do Brasil e tal, pelas diversas regiões do Brasil. Só que o que começou a acontecer com o tempo? Essas elites regionais, elas começaram a querer buscar mais poder também. O governo do Dom Pedro I, ele era muito centralizador. E essas elites, elas não se viam representadas por esse governo. Então, logo, logo, elas vão começar a querer também buscar mais espaço nesse contexto aí. E aí que vão começar os problemas de separatismo. principalmente a partir do período regencial, em 1831 para frente. Principalmente a partir daí, porque aí já não tem mais essa figura do imperador, que, como eu falei, era uma figura importante para garantir essa união. Mas depois que não temos mais essa figura do imperador aqui no Brasil, o Dom Pedro I volta para Portugal, e aí as elites regionais começam a vislumbrar uma maior independência. e aí começam esses movimentos separatistas, né? Entre 1831 e 1848, que foi o rumo ali desses movimentos, a Maria de Lourdes Mônaco Janotti, que é uma historiadora que dedica a isso, ela identificou 20 movimentos separatistas nesse período. Ou seja, a gente tem aqueles mais famosos, tal, Revolução com Arroupilha, Balaiada, mas a gente teve vários outros, né? Antes a gente já teve a Confederação do Equador, a província Cisplatina, que havia conseguido se separar. Então o perigo da fragmentação ele era considerado real ali. E aí que vai entrar a ideia da formação de uma identidade nacional, né? Porque o Império poderia colocar armas ali para evitar essas rebeliões. Tinha essa saída da repressão, que inclusive foi utilizada, só que custava caro, e os resultados nem sempre poderiam ser os esperados, né? Vide o exemplo da Cisplatina. O Brasil perdeu uma das suas províncias ali dentro de um contexto de um movimento separatista. Então, paralelamente ao uso dessa saída militar, surge-se essa ideia de criar uma identidade nacional para o Brasil. Ou seja, criar no brasileiro a ideia de fazer parte de uma nação mesmo. Só que esse processo de criação de uma identidade nacional, ele é complexo, né? Porque o que é uma identidade nacional? Identidade nacional, ela tem que ser relacional, ela tem que se relacionar a alguma outra coisa. O Brasil tinha que ter características próprias que vão garantir as suas especificidades, mas ao mesmo tempo, nesse contexto, a gente está num contexto de um eurocentrismo muito grande mesmo. A Europa era o grande modelo de civilização, entendeu? Então, o que estava em jogo ali? Você precisava ser um país, um lugar distinto, original, só que ao mesmo tempo, não poderia distorcer muito daquele modelo de civilização, que era a Europa. Ou seja, você tinha que ter uma relação com esse modelo europeu, senão você não seria uma das... Você seria quase que uma nação condenada ali a não atingir o progresso, né? E aí foi nesse contexto que o Brasil... Os intelectuais, a gente fala o Brasil, né? Mas alguns intelectuais do Brasil apoiados pelo governo imperial, principalmente a partir de 1838, quando se funda o IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Em 1838, com a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a gente pode considerar ali um marco nesse processo de formação de uma identidade nacional brasileira, porque aí, de fato, um grupo vai se reunir sob a proteção do governo. O Dom Pedro II, ele ia pessoalmente lá assistir às sessões do IHGB. Ele patrocinava o IHGB. Cerca de 75% das receitas vinham do Império. Por quê? Porque o Império tinha o interesse mesmo naquilo. Ou seja, vamos criar uma história pro Brasil pra mostrar que não faz tanto sentido esse separatismo, porque nós somos todos brasileiros. E como que eles conseguiram conciliar essa nação cheia de contradição, porque você tem aí, como lembramos, o escravizado africano, indígena, com essa ideia de construir uma nação que remetesse ou que remontasse à Europa. Uma área de eurocentrismo. Sim, sim. É interessante isso. porque, justamente, quais seriam os elementos que configurariam esse país original, mas, ao mesmo tempo, que se enquadrasse dentro dessa perspectiva europeia? Dentro das minhas pesquisas, eu identifiquei dois elementos principais. Um deles vai ser a natureza. Essa natureza tropical do Brasil era algo que unificava todo o país e era algo distinto. Era algo que despertava o orgulho na nação. Um dos focos dessa formação da identidade nacional vai ser essa questão da natureza. E o outro seria a questão racial. E aí que entra um pouco dos problemas, né? Porque, em 1840, o IHGB lança um concurso. Que é um concurso que deveria premiar a monografia, que deveria guiar como seria escrita a história do Brasil. E aí, quem vence esse concurso vai ser um texto titulado como se deve escrever a história do Brasil de um naturalista alemão chamado Karl Friedrich von Marcius. Ele era um membro do IHGB. E, dentro desse texto, ele traz uma concepção de que o Brasil, a originalidade do Brasil estava justamente na miscigenação. Que era o palco da união de três raças que elas iam trabalhar juntas ali para o progresso da nação. Só que é interessante porque essas três raças ocupavam lugares distintos ali dentro dessa formação. Porque caberia aos portugueses guiarem esse processo e promover o aperfeiçoamento dessas raças através do branqueamento da população e da civilização dos indígenas. Ou seja, no fundo, a gente tem umas três raças ali, mas que o ideal é que elas sejam eliminadas. Entendeu? Então, isso já mostra um pouco a tônica do que vai guiar esse processo de construção da identidade nacional brasileira. A gente percebe muito nessas leituras do texto do IHGB essa dificuldade de colocar o Brasil como um país de progresso, um país que vai ocupar o lugar das grandes nações na história, tendo essa característica de ser um país miscigenado. Então, isso é muito claro nos textos do IHGB. Por mais que eles defendam esse projeto de miscigenação, na prática, a gente vê que não é um projeto sincero mesmo. E essa miscigenação deveria acontecer, mas desde que ela fosse guiada ali pelos portugueses, que eram os homens brancos. E é interessante que a partir da década de 1870, a gente tem a chegada ali do ideário racial, de tudo um ideário racial baseado no racismo científico. Em 1859, a gente tem a publicação do A Origem das Espécies, do Darwin, e isso traz toda uma alteração no panorama da questão racial mesmo, porque essa questão começa a ser observada através de um ideal científico mesmo. Um ideal científico que trazia o negro e o indígena como inferiores mesmo, racialmente, do ponto de vista biológico e do ponto de vista do progresso e tal. Então, se essa identidade quisesse ser firmada em cima de um ideal de progresso, essa ideia do branqueamento da população era fundamental. Entendeu? Então, a gente vê que esse ideal do Von Marcius de miscigenação era pura balela, que, na verdade, não tinha miscigenação nenhuma. A ideia era você pegar esse modelo europeu e, com o tempo, ir eliminando essas raças consideradas indesejáveis. Há algum elemento relacionado à escravidão que eles tentam discutir nesse projeto da construção da identidade nacional ou eles não chegam nem a tocar nesse assunto? Dentro do IHGB, eles não trabalham muito com essa questão da escravidão em si. A gente vê que é uma questão muito omissa dentro do IHGB. Eu fiz um levantamento dos artigos que tratam sobre a raça, sobre os indígenas, há muita coisa, que a gente tinha um grupo dentro do IHGB que defendia mesmo, que era cabeçado pelo Gonçalves Dias, então, eles tinham um grupo lá dentro que realmente eles defendiam os indígenas, então, tem uma produção muito grande sobre os indígenas, agora, já sobre os africanos, é muito baixa. É um assunto meio omisso ali dentro do IHGB, não é um assunto que eles parecem se importar muito, você nitidamente percebe que o negro era considerado um empecilho mesmo e que o ideal era você eliminar, através principalmente dessa tração de imigrantes, principalmente no final do século, porque o IHGB começa em 1839, ele é fundado em 1838, a primeira revista publicada em 1839 e é publicada até hoje, o IHGB existe até hoje. Então, a gente percebe mudanças ali também no decorrer do tempo, não é algo muito homogêneo. Só que, principalmente, depois da década de 70, a gente percebe esse ideal de branqueamento mesmo, já fica muito mais explícito, o ideal não seria nem abolir a escravidão, isso nem era discussão, era pegar e branquear o país mesmo para colocar, para tornar ele um país muito mais parecido com esse modelo europeu. Então, essa história da fundação da historiografia brasileira, ela já nasce muito colocando o negro num lugar de invisibilidade mesmo. Quase não se fala, quase não se fala no negro. Parece que é algo que não é relevante. Mas, pelo menos, o indígena, você falou que o indígena era estudado, era portado. De que maneira esse indígena aparecia? Você falou aí sobre um pouco do projeto dentro do IHGB, ou seja, dos historiadores, e a gente sabe que teve alguma coisa também dentro da literatura. Como que esse indígena aparecia nas obras literárias? Qual que era a função dele? Qual que era o papel dele? O indígena, ele já era alvo de debates ali. A gente tinha um grupo que defendia os indígenas, que viam ele como o elemento original do Brasil, aquele elemento que tinha uma cultura que deveria estar na base da formação da identidade, principalmente comandado pelo Gonçalves Dias, pelo Gonçalves de Magalhães, ali. E do outro lado, a gente tinha, por exemplo, o Warnhagen, Francisco Adolfo de Warnhagen, que era alguém que defendia o extermínio dos indígenas. Então, a gente tinha as duas visões convivendo dentro do IHGB. Então, o IHGB em si, não dá para falar qual visão ele defendia, porque a gente encontra bastante os dois mesmo. E mesmo nessas visões, a gente vê lá o Gonçalves Dias, nossa, ele é um grande defensor dos indígenas, mas você vê o que ele escreve sobre os indígenas, você vê que é uma visão muito preconceituosa. Ah, não, a gente tem que cuidar dos indígenas, mas você vê que é dentro de uma perspectiva de tutela mesmo. Ah, ele é um, os brancos são superiores, então a gente tem que, não de valorização mesmo, no sentido de, mas no sentido de um cuidado dentro de uma hierarquia social, de uma hierarquia racial. E os indígenas também, a gente percebe muito que havia muito um interesse etnográfico mesmo em relação aos indígenas. Tem muito dicionário de línguas indígenas, como tinha essa relação com o exótico, o Brasil, esse país do exótico e tal, muitos estrangeiros vinham para o Brasil e nessas andanças eles acabavam descrevendo muito os povos indígenas que encontravam. Então o indígena aparece bastante, muitas vezes de um prisma dentro dessa questão do exótico e tal, e outras dentro dessa questão de ser um elemento seminal ali da identidade do Brasil e tal. Mas, analisando o texto, você percebe que há essa visão hierárquica racial. Eles são sempre vistos como dentro de uma questão ali que eles estão abaixo desse homem branco, europeu, que era quem escrevia a história, essa historiografia do século XIX, foi uma historiografia escrita pelo homem branco descendente desse europeu que estava aqui no Brasil. E esses indígenas, o negro, menos ainda, não tinham nem oportunidade de participar desse processo. processo, né? É muito interessante que dentro desse processo ali, a gente vê as disciplinas, elas estavam se separando, né? Então, a gente vê a história atuando de uma maneira, a geografia de outra maneira, a literatura de outra maneira, a história tinha essa função de garantir essa unidade identitária mesmo, construir um passado comum, mostrar que aquele cara que está lá em Pernambuco, que está no Rio Grande do Sul, eles são frutos de uma colonização comum, de um passado comum, de uma cultura comum, fundada ali na cultura portuguesa, que recebeu as influências indígenas e africanas. Então, a história tinha essa função de trazer esse fundo comum ali, de trazer esse sentimento. A literatura é muito interessante porque ela também tem essa função de trazer a simbologia e os literatos da época, eles participam muito desse processo, porque a gente pensa que essa identidade nacional da Europa é muito antiga e tal, mas não é também. Os estados nacionais europeus, eles estão se construindo mais ou menos nessa mesma época, um pouco antes. São tradições inventadas, como diz o Robsbaw. Exatamente, a gente fez, nossa, os franceses, os franceses começaram a se entender como franceses também, mais ou menos nesse período ali. Então, a identidade nacional europeia também estava em processo de formação, um pouco antes, mas mais ou menos nessa época. E quais foram os elementos que os europeus utilizaram? Exotizar principalmente o passado medieval e o passado gótico deles, mas principalmente essa figura da Europa medieval e tal, daquele cavaleiro medieval. E esses intelectuais do Brasil que se inspiravam na Europa e falaram, e nós? O que a gente vai utilizar? A gente não tem esse passado medieval. E aí que a gente vê esses literatos trazendo essas, fazendo essas adaptações ali. A gente pega o Guarani do José de Alencar. Ele é um cavaleiro medieval, quase. Aí, no lugar dos castelos, daquela paisagem medieval, tem essa paisagem mítica, tropical. Mas esse ideal é o mesmo. Você adapta essa identidade europeia para a realidade brasileira. Na Missão Francesa, de 1816, aqueles que vêm os artistas para pintarem, um retrato oficial da corte, da corte portuguesa, a gente vê muito isso. Aquele estilo clássico europeu, só que no lugar de um castelo põe uma cachoeira. Mas com aquela estética europeia, clássica e tal. Então, a literatura atua muito no sentido de promover esses símbolos, de trazer essa unidade. E a geografia, a geografia é interessante porque ela tem um sentido muito mais pragmático mesmo. Eram expedições, eles patrocinavam expedições, o IHGB, para demarcar fronteiras, para desenhar mapas. Tinha um sentido muito prático mesmo de delimitação das fronteiras, para garantir essa soberania territorial sobre o país, evitar que os povos vizinhos avançassem sobre as fronteiras do Brasil. Então, a gente tem essas três áreas do saber atuando. Interessante que nessa época não tinha muita divisão. Um cara era historiador, ao mesmo tempo ele era poeta, ele era botânico, ele também estudava geologia, depois ele estudava linguística. Mas a gente começa a ver uma separação entre os ramos do saber nesse século XIX. Eles vão trabalhando, cada um a sua maneira, para garantir essa formação da identidade. E qual era o papel, o lugar, do clima, que aparece em um dos seus trabalhos, esse estudo a respeito do clima? Ou seja, essa ideia de que não existe pecado abaixo da linha do Equador, não é possível vida nos trópicos, vida civilizada. como que foi mobilizado esse tema do clima na construção da identidade? Essa questão do clima é muito interessante, porque havia essa... A gente pensa que é um negócio recente, não, é um negócio muito antigo já. Desde os gregos, eles já trabalhavam essa noção de um clima ideal para o desenvolvimento humano. O Hipócrates já trazia isso. Havia essa noção de que os trópicos eram aqueles lugares do pecado. E isso foi acompanhando ali. Chegou no século XIX, que é o século da ciência e tal, um discurso científico também chegou sobre essa questão do clima. E aí começaram vários estudiosos a mostrarem que o clima atuava sobre os organismos do ser humano mesmo. Então, o clima deixava o ser humano mais frouxo, seus músculos, as fibras dos seus músculos mais frouxas. Então, ele era menos apto para o trabalho, que o clima despertava ali a luxúria das pessoas que viviam no calor. Então, eles não queriam, só queriam fazer sexo. Então, a ciência começou a corroborar esse discurso do clima. E qual que era o problema? Mais ou menos o que acontecia com a raça, né? Pô, a gente tem uma ciência que diz que primeiro que nossa população é uma população pouco afeita ao progresso por causa da negros, índios, mestiços e tal. E junto a isso, a gente tem essa questão de um clima impróprio. Entendeu? O que a gente vai fazer nesse contexto? A gente está tudo contra o que a Europa diz. Entendeu? A Europa diz que uma civilização nos trópicos é algo praticamente impossível, né? É um lugar de doença, é um lugar de selvageria. E como que a gente vai lidar com isso? E aí é muito interessante também como que o IHGB traz isso, né? Porque a gente percebe que também há uma defesa da natureza tropical, porque era um dos elementos que distinguia o Brasil, mas também há toda essa questão de não parecer uma defesa muito sincera, entendeu? Eles vão lá, eles vão, eles dizem, ah, aqui nós temos cachoeiras muito belas e tal, mas você vê que eles não acreditam muito na... Por trás você percebe, cara, mas o ideal seria que aqui fosse um clima temperado, entendeu? Então, o clima, ele vem muito como um discurso de dominação mesmo, um discurso de centro-periferia, ó, vocês estão na zona aí que não vai se desenvolver. Então, por isso que é mais importante ainda vocês aceitarem essa presença europeia. vocês já têm um clima tropical que já dificulta o progresso, vocês já têm um povo mestiço com indígenas negros que já dificultam o progresso. Então, aí que vocês... Então, a Europa surge como uma salvação mesmo. E é interessante porque são os próprios brasileiros que trazem isso. Era essa elite letrada brasileira que ela ia estudar. nesse momento, principalmente em finais do século XIX, é interessante que nem Coimbra mais era. Portugal já era um lugar de passado, de atraso. Era Paris que era o centro da civilização. Então, eles iam para Paris e estudavam lá e voltavam com essa ideia de que... de que, pô, a gente precisa aplicar esse modelo europeu aqui para a gente ter alguma chance. Então, o clima, ele acaba sendo um dos elementos que justificam essa penetração desse ideal europeu de civilização. Era um momento de salvação ali que poderia garantir um futuro mais promissor ao Brasil diante desse quadro aos olhos de um europeu. Era terrível, né? Um país tropical, um monte de gente mestiça, pô, era condenado ao fracasso. Beleza, maravilha, Luizão. Já que te agradeço muitíssimo aqui pela paciência com a gente aqui no Diacônico. Gostei muito do papo. Acho que o pessoal também vai gostar de muitas coisas aí para a gente aprender e refletir também sobre a nossa história, sobre a formação da nossa identidade, né? E para você aí que está nos assistindo, né? O que é ser brasileiro para você? Escreva aí nos comentários o que você acha, como que a gente se define, o que seria o ser brasileiro. Então, Luizão, muito obrigado. Valeu demais. Valeu, pessoal. E até a próxima. Obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui com o Muniz, com o Diacrônico e com todo mundo aí. Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho